Lucivânia Alencar, de 19 anos, que supostamente teria sido sequestrada, foi localizada na noite desta quarta-feira por uma equipe da Rota do Oeste. A vítima disse aos funcionários da concessionária que havia sido abandonada pelo sequestrador no trevo de Vera. Segundo informações da equipe de resgate da Rota do Oeste, a concessionária que administra a BR-163, Lucivânia foi encontrada vagando pela rodovia nas proximidades de um posto de atendimento da Rota do Oeste. Ela foi trazida às pressas aqui para o Hospital Regional de Sorriso, pois estava bastante nervosa e sofrendo alguns desmaios. Aqui, a vítima foi medicada. Essas fotografias mostram o momento em que Lucivânia foi encontrada com as mãos amarradas com fita adesiva. Nesta outra foto, a vítima já aparece sendo medicada no Hospital Regional. A polícia, a jovem disse, que foi vendada e amarrada e estava presa desde segunda-feira em cativeiro, em uma casa que ainda não se sabe a localização. Os familiares da vítima encontraram no hospital e disseram que estavam fazendo buscas nas proximidades do local onde a motocicleta da garota foi encontrada. Segundo eles, a jovem passa bem e foi liberada para ir para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.